O meu querido Tardelli, vamos falar... Você assistiu a sabatina do Dino e do Gonê? Não toda ela, porque ela teve 10 horas, né? Mas ela teve momentos antológicos. O que você destaca para a gente da sabatina Dino-Gonê e Gonê-Dino? Eu sempre... Eu dizia... Eu estava certo que nós iríamos ter um dia histórico no Senado. Mas o que surpreende, rapaz, é que aquilo que é ruim, piora. Eu nasci para o mundo na ditadura militar. Eu sou filho da ditadura. Eu cresci na ditadura. Eu estudei na ditadura. Eu me formei na ditadura. Eu casei na ditadura. Eu... Sabe... Tudo que eu fiz foi na ditadura. Na ditadura, havia, claro, uns senadores que defendiam ardorosamente aquele regime militar. Mas, rapaz, os caras eram menos tosco, velho. O que a gente viu ontem no Senado brasileiro, na nossa dita Câmara Alta, é de saber, é de pular para trás. Nós tínhamos senadores com os quais se mantinham grandes debates, até na Constituinte. Eu fico imaginando se houvesse um Congresso Constituinte como o que houve em 88, com este Senado, o que teria saído? Alguns senadores, e são poucos os senadores, senadores, você coloca dentro do bar, todos eles, assim, deve dar o quê? 80, alguma coisa? 81. 81. É pouca gente. Mas a quantidade de horrores que nós ouvimos nos dá, assim, a sensação de que a gente vive a pior Câmara Alta da história da República. Não é possível. É, impressionou todo mundo mesmo, o baixo nível da oposição, em especial, né? Porque eles tentaram puxar o tapete do Dino ali. Eu acho que você tem que tentar provocar o indicado, né? Mas com qualidade, né, Tardalinho? Sim, você... Ali é o debate jurídico. Você está entrevistando, você está examinando, você está... Sei lá. Qualquer verbo que você usar é alguém que pretende ocupar uma cadeira do Supremo Tribunal Federal. Não é, portanto, um... os verbos anzolais que estão sentados ali. As suas questões são questões de alto nível. Perguntar pra ele, você sente, você está em condições de julgar Bolsonaro? Por favor. O que é isso? Ele não pode dar algumas respostas. E o Flávio Dino foi muito gentil, foi muito polido, foi muito cuidadoso, ele percebia, assim, ele escolhia as palavras para não criar verdadeiras situações de impedimentos futuros. A agressão do filho do Bolsonaro dizendo que ele foi convidado pelo pai para ser ministro do Supremo, que foi um dos momentos... O que você achou disso, o Tardelli? Esse aí foi o momento mais fantástico, folclórico, né, Lula? Ele e o irmão para ser embaixador nos Estados Unidos porque tinha fritado fritado o bife lá no McDonald's, certo? Nos três meses que passou de convê dando aqueles programas de adolescência lá. Como é que alguém fala isso? Como é que alguém diz isso? O nível que a gente esperava... A realidade era para se dizer ali, né? Quer dizer, uma coisa totalmente... Não, eu já... Havia... Eu me lembro do Cine Lima, que era de estrela, que era de direita. Havia... O próprio Valberino, o Couto e Silva, era uma pessoa intelectualizada. O Delfim Neto chegou a ser senador. Roberto Campos era senador. Eram pessoas cuja inteligência era o veículo que os morria. Podia se discordar, ele se discordava, certo? Tanto, o Conde, que outro dia eu estava conversando com um deputado que eu vou pedir para ouvir o nome, do da esquerda, e ele dizia assim, rapaz, eu tenho uma saudade do PSDB. Eu tenho uma saudade da direita, porque, às vezes, a gente conversava, havia uma possibilidade de diálogo, que hoje não existe mais. Não existe mais. Eu quero entrar nesse campo com você, nesse debate da questão do universo partidário brasileiro nesse momento. Agora, Tardelli, você está um pouco escuro, a gente ficou no bastidor aqui, eu não falei para você. Tem uma luz por aí na sua frente? Fica à vontade, viu? Se você quiser levantar aí... Tudo que gostou, eu só... É você. Para você ter a sua devida privacidade para arrumar... A gira. Olha só, você pode fechar um pouco, porque essa luz de fundo, ela ofusca a sua beleza. Vamos ver se melhorou aqui. Não melhorou. Não tem uma luz na sua frente, não? Eu estou procurando o maldito... Ah, aqui, achei. Eu sou ruim para achar as coisas. Vocês estão assistindo agora o Tardelli preparando. Você não sabe quando eu procuro, quando eu tento achar alguma coisa... Música para o Tardelli preparar aqui. Deixa eu ver. Não tem música aqui, viu, Tardelli? Olha só. Música para o Tardelli. Está bem agora. Vamos ver se vai entrar a música. Essa música é do Luiz Nassif. E aí? Luiz Nassif, não. Mas tá bom, tá bom. Se não der para melhorar do que isso, a gente fica assim. Vamos lá. Pronto? Podemos? Podemos. O Tardelli tem dia que ele está... Ele tem luz própria, né? O Tardelli tem luz própria. Então, ele acha que não precisa nada. Ele acha que não precisa nada, que já vai estar todo iluminado ali. Tardelli, o governo ontem tomou um sacode do Congresso. Não sei se você ficou atento ali. Eu quero falar sobre a desoneração. O Lula vetou o prosseguimento dessa desoneração que remonta a 2012 e que é um processo assim que foi feito no governo Dilma para gerar emprego, para qualificar emprego e que não adiantou nada. O fato é que não serviu para nada, só serviu para a gente perder a arrecadação. E são 17 setores da economia brasileira, supostamente os que mais empregam. O lobby de todo esse conjunto empresarial forçou a derrubada do veto do Lula que disse que não tinha nenhum benefício para o trabalhador. Ponto. Uma vez derrubado, o Haddad anunciou ontem que vai judicializar essa questão. um comentário sobre esse processo do meu querido Roberto Tardelli. A gente tem que pensar, isso começou no arco da Dilma e acho que foi o grande erro da política econômica da Dilma e muito mais pelas virtudes dela, porque ela acreditou, geralmente, me parece, geralmente, que com a desoneração iria se gerar mais emprego. Na verdade, a desoneração encheu mais o bolso dos grandes empresários que foram comprar casa em Orlando, que foram trocar de Iat, que foram trocar de Mercedes. Não deu certo. Nós demos um prêmio para quem, na verdade, não merecia. Não era prêmio, ela fez uma troca que era republicana, absolutamente republicana. Todavia, essa troca não foi só efetivada, foi só feita por ela. Não veio a contrapartida. Eu agora, eu acredito que com a judicialização, e eu tenho essa judicialização, porque o nosso Supremo Tribunal Federal, em matéria econômica, ele é um tribunal neoliberal. O Supremo Tribunal Federal brasileiro, ele está com onde, queridos, e vocês, quem é da TVT, sabe disso um milhão de vezes melhor do que eu, né? Ele está desmontando o Tribunal Superior do Trabalho, e está desmontando as direitos trabalhistas historicamente reconhecidos. Eu não sei se a judicialização que o ministro Haddad pretende, meu querido Haddad, um dos mais competentes políticos brasileiros, vai chegar ao que o Haddad procura. De repente, essa judicialização vai encontrar um judiciário altamente refratário a ela. os votos dos ministros Toffoli, Barroso, Gilmar Mendes, em matéria de economia, em matéria de direitos, de direitos sociais dos trabalhadores, são votos muito conservadores. Eu não vejo isso com otimismo. Ele me preocupou também, me preocupou porque, agora, eu acho que é direito também dele, o Haddad disse assim, eu não quero, nós não vamos antagonizar com ninguém. Agora, o Congresso está sendo um pouco, como é que eu posso dizer, desonesto com o governo. Deixa eu te dar um exemplo, né? Por exemplo, o marco temporal do Lula também foi derrubado. O veto, né? O veto ao marco temporal do presidente Lula foi derrubado também. E tem outros vetos que vão ser derrubados. E o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que eu sei que você conhece, que também é um jurista, ele justificou, por exemplo, da desoneração, falou assim, não, nós podemos conversar sobre a desoneração, mas depois que ela for aprovada a continuidade até 2027. É um jogo meio perigoso, né? Quer dizer, conversa com o governo ou não conversa com o governo? Como é que é isso? Parece que, ao contrário do jogo do bicho, não vale o que está escrito, não vale o que foi combinado. Há um ditado que diz que o que é combinado não é caro. A notícia que se tem é que o Senado roupeu um acordo que havia com o governo. Na questão do marco temporal, a queda do veto eu acredito que não vai ter muita consequência, não, porque isso vai ser derrubado no Supremo. Porque o Supremo entendeu a matéria inconstitucional. E acho mais, Cônjus, acho que quem vai dar a liminar lá, precisa ser o ministro, a tia do café, o faxineiro que estiver de plantão lá, dá essa liminar, porque é absolutamente rasteira a questão do marco temporal que já está superada. Essa é uma questão que nós já superamos. Nós quem? Nós, República Federativa do Brasil. A questão da desordenação da Folha já é diferente. Essa questão da desordenação da Folha atinge mais o meio urbano, capitalista urbano, do que o capitalista rural que se interessa pela queda do marco temporal que não vai andar. Isso é vôo de galinha. Esse marco temporal está com os seus contatos e vai ser morto pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, o Senado parece que na gestão Bolsonaro compreendeu o tamanho do poder que ele tem. E acho que essas questões que me parecem quase estacionárias vão ficar repetitivas. Elas vão vir e voltar. Nós vamos ver mais vezes esse tipo de cenário. Pensamos melhor, não, queremos mais alguma coisa, olha, o acordo não foi exatamente aquele, olha, nós estamos querendo outras passas, nós queremos entrar no governo, enfim, nós vamos sofrer um bocado, querido, estamos no começo, no começo, tem mais três anos de sofrimento ainda. É só no começo, aliás, você destacou na sabatina do Dino e do Gornet que, e aliás, vários outros, ontem conversando com o Luiz Nacif, também disse assim, como está baixo o nível dos senadores, né, assim, aquela questão de produzir uma pergunta, de representar, povo brasileiro, o povo não merece representantes assim, desse, né, desse nível precarizado. e também no conjunto do legislativo, é um momento dramático também para o Brasil, você falou aqui, se a Constituição de 88 fosse escrita com esse Congresso, a gente teria uma Constituição muito complicada, né. Deixa eu trazer aqui, nós temos agora, Tardelli, a expectativa de quem será o novo Ministro da Justiça, e se o Ministério da Justiça segue, segue só como Ministério da Justiça, ou se ele é dividido em Ministério da Segurança Pública e Ministério da Justiça. O Lewandowski era um nome aventado, parecia que da preferência do Lula, hoje tem uma informação de que o líder do governo, na verdade, disse que descartou o Lewandowski, apareceu um novo nome aqui, nessa, nessa sucessão, secretário do Planalto ganha força na sucessão, ele é secretário próximo a Jax Wagner, o nome dele é Wellington César Lini Silva, havia ali também especulações sobre o Ricardo Capelli, que é o secretário executivo do Dino, e o nosso querido Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do Prerrogativas, também está cotado, inclusive tem alguns documentos públicos pedindo para que o Marco Aurélio, que é muito respeitado no PT, diga-se de passagem, e, junto aos movimentos sociais, assuma a pasta da justiça. O que você pode dizer para a gente? Você apoia o Marco Aurélio para a justiça? Eu apoio incondicionalmente o Marco Aurélio, e vou te dizer claramente por quê. Eu acho que hoje a nossa grande carência, aquilo que nos enerva, a economia sempre foi uma dificuldade para o brasileiro, e nós aprendemos a conviver com ela. o que hoje todo mundo comenta na rua, no elevador, no metrô, no Uber, no táxi, no restaurante, no quilão, todo mundo fala de uma coisa só, que é a nossa insegurança pública. A conversa é o medo de você falar no celular, é o roubo, é a invasão. O brasileiro está intimidado, está atemorizado, porque, ao mesmo tempo em que ele se vê vítima dessa insegurança pública, ele se vê pressionado por uma polícia despreparada e por uma milícia criminosa. Ele está entre dois focos. A questão da justiça e da segurança pública hoje me parece a mais cruciante de todas para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, principalmente para o cotidiano da pessoa mais favorecida economicamente. Para essa, qualquer perda econômica é desastrosa. Um celular que lhe é furtado, que lhe é roubado, representa para ela uma grave, uma grave perda econômica. Ela vai ter que fazer uma engenharia doméstica gigantesca para obter um celular com o qual hoje todo mundo trabalha. Você tem o telefone celular do seu eletricista, da sua diarista, do seu mecânico, todo mundo trabalha com o seu celular, virou a ferramenta que trabalha todo mundo. Nesse momento, a segurança pública precisa de uma pacificação, precisa de uma liderança capaz de nós começarmos a ter nas mãos de novamente o processo de segurança pública. Nós temos que interferir nas escolas de formação de soldados, de sargentos, de oficiais, da Polícia Rodoviária Federal, das Polícias Rodoviárias Estaduais. Nós precisamos aproximar o governo dos estados, a comunidade de segurança ficou apartada, a quantidade de sargento, delegado, cabo, capitão, a bancada da bala que cresceu barbaramente nas últimas eleições, é o significado de que a segurança pública precisa urgentemente de alguém que tenha articulação política, inteligência, sutileza, não tenha ele preconceitos pessoais, saiba costurar e ouvir. E acho que o Marco Aurélio Carvalho reúne todas essas qualidades. O ministro da Justiça, o ministro da Segurança Pública, não é aquele cara que vai botar a viatura na rua. O que ele vai fazer é criar condições para que as viaturas na rua exerçam a função que lhes é destinada. quem vai fazer a segurança pública continua são os Estados. Mas as Forças Armadas Estaduais se construem em força de reserva das Forças Armadas Federais. Aí é o Exército de que estão falando. A compreensão e a reformatação das polícias vai passar por uma engenharia de muita sutileza e de muita profundidade. Agora, precisa ter gente muito qualificada para a segurança pública. Muito qualificada. Eu acho que hoje é o ministério de mais difícil provimento. Porque você vai precisar de um estadista, de um chanceler, e ao mesmo tempo também de um executivo. De alguém que possa mover e fazer a máquina andar. E acho que é o único para negociar com as forças estaduais de segurança. negociar com as forças estaduais, para aproximar as forças estaduais da Força Federal, para poder entrar nessas escolas de formação de agentes policiais de uma forma mais efetiva, colocar e levar para essas escolas a doutrina dos direitos humanos, que é a única forma de você fazer polícia numa sociedade de milhões de indivíduos. Não tem outra forma. Não existe uma outra... Claro que existe, estou falando de forma civilizatória. Para isso, você precisa de alguém com essa sutileza e essa competência. E eu espero, eu acho, que o presidente Lula já sabe disso. o presidente Lula na sua intuição já sabe disso. A gente esperava que o Marco Aurélio fosse ministro, logo no começo do governo, mas aí as comatações partidárias acabaram fazendo com que o Flávio Dino fosse, fez uma gestão muito boa, tão boa que está indo para o Supremo Tribunal Federal agora. O Marco Aurélio não tem essa pretensão de ir para o Supremo. Ele não tem esse fascínio pessoal para o Supremo, mas ele tem um fascínio pessoal pela política, e acho que ele é capacitado e gabaritado para isso. Roberto Tardelli aqui no Onze News, estamos ao vivo, 11 horas, 24 minutos. Eu vou mostrar agora uma foto para o Roberto Tardelli para ver a reação dele aqui. Deixa eu mostrar essa foto, que é uma das cenas também antológicas da Sabatina do fim do mundo, como ficou carinhosamente conhecida a Sabatina de ontem. Olha só, Tardelli, é essa imagem que viralizou e que complicou a vida do Moro, porque os seguidores dele estão furibundos da vida com toda essa simpatia que ele teve com o Flávio Dino. As pessoas ficam se perguntando em quem o Moro votou, e eu digo, ele votou pela aprovação do Dino, com toda certeza, até porque o Deltan Dallagnol ficou desesperado, está aqui a imagem e essas mãos aqui, essas mãos terríveis aqui são do Sérgio Moro, o Moro segurando o celularzinho e recebendo a mensagem de que o Deltan ficou desesperado. Você, Tardelli, que junto com o Marco Aurélio, com prerrogativas, junto de todos nós, foi um dos que denunciou a Lava Jato como uma operação criminosa, equivocada, degradada. Como é que você vê hoje o Moro nessa situação, prestes a ser caçado, e fazendo ali uma espécie de... Como é que você define essa chegada do Moro ali para o Dino? Foi ali puxar o saco do Dino, não? O Moro não tem alternativa. Veja uma coisa, o Moro sabia, todos sabiam que o Flávio Dino ia ser aprovado. A aprovação do Flávio Dino não foi surpreendente, surpreendente seria o contrário. O que ele faz? Ele sai e tenta salvar a própria pele. Ele tenta ficar amigo do juiz que vai julgá-lo. Ele sorri para o juiz. Agora, o que me pareceu mais interessante do que o abraço afetuoso de Sérgio Moro em Flávio Dino para o desespero dos leitores e seguidores de Sérgio Moro é a expressão utilizada em relação da maior. Ele não está preocupado, ele não está revoltado, ele não está indignado, ele não está enraivecido, ele não está magoado, ele não está triste, ele não está perplexo, ele não está desesperado. Essa palavra é muito forte. ele está desesperado porque ele está antevendo aquilo que ele talvez tivesse que ver, mas não viu porque tinha poder demais na mão. Da maior o Moro comandaram o Judiciário e o Ministério Público do Brasil e agora ele está vendo que não é mais o... tem a luz do Titãs aí, não sou mais a pessoa que eu queria, não sou mais a alegria da casa, não sou mais tão bonitinho assim, ninguém mais está olhando para mim agora, ele é um réu comum. Incomum são as travessuras que ele fez. Essa, essa, agora, eu acho que o Dallagnol passa a temer pela perda da liberdade. O Moro está mais protegido porque ele está no seu lado por enquanto. dizem os eleitoralistas que a cassação do Moro do Paraná é certa, é uma cassação até esperada. Barbada. Barbada, é uma coisa assim que ninguém dá... Eu estava vendo depois, eu entendo tanto de direita eleitoral quanto de física quântica, né? Mas, pelo que eu vi, a situação dele é uma situação já definida. Aliás, deixa eu até dar uma última informação aqui. O Ministério Público entrou ontem às 22 horas, né? 10 da noite, com um pedido de cassação do mandato do Sérgio Moro. Quer dizer, o PL e o PT já tinham entrado e agora o Ministério Público entrou e a juíza ou o juiz do caso que se chama Luciano Carrasco, que é um nome muito sugestivo para a situação, ele aceitou a denúncia do Ministério Público. Meu querido Roberto Tardelli, nós estamos chegando ao fim aqui desse... Ô, mas que... Só de pensar que é só na outra cesta que eu irei te ver. Nós vamos nos encontrar de novo em janeiro, né? Quando eu voltar do recesso... Ah, agora... Coloca no Instagramzinho aí para as pessoas se divertirem. O Instagram do Roberto Tardelli é arroba Roberto Tardelli. Isso. Deixa eu colocar na tela aqui. Agora, eu queria perguntar para vocês que estão nos assistindo aqui no Instagram, por que que quando eu vou ali... É tudo... É maiúscula, Roberto Tardelli? Não, é tudo minúsculo. É tudo minúsculo? Tudo. Espera aí. Arroba Roberto Tardelli. Tardelli. É isso aqui, ó? Perfeito. Perfeito. Então, sigam o Tardelli no Instagram. Eu queria saber por que que quando eu comento ali no Instagram, sai tudo ao contrário? Eu não estou entendendo por que. Com certeza. Se alguém puder me explicar, vocês que estão aí no Instagram assistindo a gente, é que eu queria me comunicar com vocês também, mas eu teclo ali, por exemplo, eu falo oi. Sabe o que que sai? Io. Sai Io. uma grande coisa. Uma coisa. Tinha que a Lela se ouvisse o disco do Juventus já é o contrário, o disco tá falando do contrário. Ela tá ouvindo coisa do contrário, olha só aí. Eu tô aqui chocado. Tardelli, um beijo pra você, meu querido, você é um grande companheiro, nós vamos entrar em recesso, mas eu vou continuar perturbando a sua vida no WhatsApp, e agora, se por algum acaso eu não perturbar tanto, eu já deixo aqui todo o meu sentimento de alegria com você pra esse final de ano. Eu sei que você é um cara que gosta de reunir famílias, amigos, então, felicidades. Feliz ano novo pra todas e todos. Espero que 2024 seja aquele ano em que nós nos preocupemos, não em... nos preocupemos em ser melhores do que fomos em 2023. Mais compreensivos e, por favor, mais compreensivos com os filhos, com os nossos amores, cada um amando o seu amor, cada um no seu quadrado, vamos ser felizes. É tão difícil ser feliz que ele não pode colocar mais obstáculos em isso não. e, por favor,